Carol Conká, Fê, ela está sendo muito coerente, ela está sendo muito humana. Estão falando que a Carol Conká é xenofóbica. Está falando que ela falou mal de uma vez. Eu não posso acreditar. Espera aí gente, sem militância aqui também. Ela falou mal, muito mal, muito mal, ou ela falou alguma coisinha e vocês estão deturpando? Eu preciso ver isso, para poder... Tem muito, muito papel aqui, tem muito espaço para dar. Ela falou que é mais educada que a Juliette no securitibã e a Juliette nordestina. Ela disse isso? Hum, parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora acadêmica. E na edição do Imagens em Foco de hoje, eu acho que vocês já devem ter adivinhado sobre o que vamos falar, não é mesmo? Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você pudesse... Isso aí! Bom, muitos devem estar falando. Nossa, canal Imagens em Foco vai falar de BBB? Eles ficaram malucos? Eu fiquei louca? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não! Eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ai, mas BBB é coisa da Globo lixo! Bom, gente, mas a questão aqui não é ficar falando bem ou mal da Globo, fazendo fofoca de BBB, quem tá indo ou não pra debaixo do edredom e muito menos ficar criticando quem está ou não assistindo ao Big Brother Brasil. Afinal, as pessoas são livres pra assistirem o que elas quiserem e se divertirem da maneira que elas acharem melhor. Desde, é claro, que não interfiram e muito menos firam a integridade do próximo. E é justamente nesta questão que eu quero entrar. Porque, afinal, a edição do programa deste ano está dando o que falar justamente por conta de comportamentos discriminatórios e preconceituosos de alguns participantes do BBB. Entre eles, a Carol Conká, cantora, produtora, compositora e protagonista no cenário do rap brasileiro. Em sua trajetória artística, Carol também ficou conhecida por proferir discursos feministas e antirracistas, reforçando assim a imagem de uma mulher empoderada e engajada nas questões sociais. Mas, após entrar no BBB, ela adotou certas atitudes que desagradaram a muita gente, inclusive seus fãs. E, com isso, ela perdeu milhares de seguidores em suas redes sociais, além de patrocínios, outros contratos. Enfim, gerou uma indignação geral. E também foi eliminada no paredão da última terça-feira com um alto índice de rejeição aí, não é mesmo, pessoal? Pois é. Por que de tudo isso? Quando ela entrou na casa, ela gerou indignação porque começou a ofender algumas pessoas lá dentro. Um exemplo é o cantor Lucas, que ela não só ofendeu, como incitou outros confinados a isolá-lo. Inclusive, ele chegou a pedir pra sair há um tempo aí, cansado de tudo que estava acontecendo lá dentro, né? E foi realmente um cenário bem complicado. Em um outro momento, Carol disse que estava incomodada com a forma da paraibana Juliette se expressar. E ainda completou que ela é de Curitiba, uma cidade mais reservadinha e que ela tem educação pra falar com as pessoas. Ou seja, os paraibanos, então, são mal educados? Olha aí mais uma atitude discriminatória, sem contar diversos outros preconceitos, né, pessoal? Bom, Carol gerou, então, tantas críticas por ter tomado atitudes totalmente incoerentes com a imagem pública que ela havia construído até o momento de entrar no programa. Mas também houve quem questionasse tais críticas, alegando que, uma vez dentro da casa, ela era uma confinada como os demais e não uma militante em prol de alguma causa. E aí, pessoal, quem tem razão nessa história? Quem não tem? Qual a opinião de vocês? Bom, aguardem, porque depois da vinheta eu vou falar muito mais a respeito. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não se inscreverem em nosso canal, que se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Ah, vai ficar de pirraça? Não vai se inscrever? Tá bom, eu tenho o dia inteiro, a noite inteira, eu posso ficar aqui. Vamos lá, pessoal, dê aí uma força pra gente. Já se inscreveu? Bom, vou dar uma pausa aí pra tomarem água, mas voltem aqui, hein, pessoal. Não vou embora, não, por favor. Agora sim, roda a vinheta, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Bom, pessoal, e voltando a falar do comportamento incoerente de Karol Conká no BBB, Na semana passada, o The Intercept publicou um artigo muito interessante, escrito pelo professor e psicólogo Ângelo Brandelli, que dizia o seguinte. Neste artigo, ele ressalta que grupos progressistas podem ser tão intolerantes quanto os reacionários. Ele fala, inclusive, no termo liberalismo iliberal. O que seria isso? É a tendência de alguns progressistas consolidarem as suas ideias de tal forma que passam a aderir comportamentos reacionários, Reacionários, obedecendo cegamente uma autoridade, criticando aqueles que pensam e agem diferente deles e se fechando assim para a pluralidade de ideias. Pessoal, trata-se de algo totalmente incoerente e até mesmo hipócrita. Uma vez que temos grupos progressistas, ah, e antes que venham me apedrejar aqui, eu não estou generalizando. Há grupos extremamente sérios, preocupados com questões sociais. Esses grupos são de extrema relevância para a sociedade, para combater preconceitos ainda muito enraizados aqui, infelizmente. Mas a questão é que também há, sim, alguns grupos progressistas que levantam bandeiras da diversidade, levantam bandeiras a favor da inclusão de minorias, mas acabam excluindo todos aqueles que não se encaixam em seus perfis. Eu vou dar um exemplo mais concreto aqui. Eu já ouvi de conhecidos meus e de influenciadores digitais homossexuais que o lugar onde eles mais sofreram preconceito foi na comunidade LGBT. Isso mesmo, vocês não entenderam errado. Não foi na escola, não foi na igreja, não que nesses lugares, infelizmente, não haja preconceito, mas onde eles mais sofreram foram em sua própria comunidade. Isso por quê? Porque dentro do meio LGBT existem padrões estabelecidos, e quem não se encaixa nesses é excluído e marginalizado. Então, ao observarmos essa, digamos, incoerência imagética, podemos dizer que há algo determinante para tais reações, o chamado comportamento de manada, ou seja, quando o indivíduo é influenciado a adotar determinada postura, mesmo que não esteja de acordo com ela, mas ele adota essa postura por ter sido influenciado por um grupo, e também pelo desejo de pertença àquele grupo. Isso é muito perigoso, pessoal. Aliás, no próprio Big Brother, né, eu estou falando aqui mais especificamente da Carol Conká, que é o tema da edição, até pela questão que ela foi eliminada com alto índice de rejeição, mas há outros participantes que também estão adotando esses comportamentos, pregam uma coisa, fazem outra, são incoerentes com suas próprias crenças. Complicado, pessoal. Se formos estudar a história da comunicação, mais especificamente das relações midiáticas, nós veremos como o estudo do comportamento de grupo é fundamental para as mídias influenciarem o público por meio das mensagens enviadas. A questão, então, seria enviar a mensagem para grupos específicos, grupos estratégicos, os quais seriam determinantes para influenciar os demais. E nesse comportamento de manada, os indivíduos anulam a sua individualidade, ou seja, deixe de ser indivíduo, né, está aí o nome para se tornar grupo. Ou seja, anulam muitas vezes crenças, opiniões, em prol de um pensamento maior. Na internet, esse comportamento ganha uma amplitude muito maior, já que esta serve como muro para proteger aqueles que se escondem atrás das paredes virtuais e se sentem assim no direito de xingar e cancelar quem eles quiserem. No programa BBB aconteceu mesmo, não era ali um espaço virtual, mas Conká usou ali do meio como uma espécie de muro para ofender e fazer o que ela bem entendesse, incitar os outros a fazer o mesmo, revelando-se como peça-chave ali nessa influência do chamado comportamento de manada. E criou toda ali uma estratégia, uma situação bem complicada. Pior que isso, Carol não tinha nem consciência do que ela estava fazendo, cancelando várias pessoas. Ela estava se achando detentora da razão, nem passava pela cabeça dela a indignação que ela estava causando aqui fora. E se o Brasil acha que eu tenho que ser cancelada, eu não tenho nem que estar nesse país, entendeu? Adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte mais aqui, e a sala vista bebe as cafetas se serve. Bom, e em meio a tudo isso, eu não poderia deixar de comentar também uma mensagem que os responsáveis pelo Twitter da Carol Conká postaram no dia 1º de fevereiro. Na mensagem estava escrito o seguinte, esquecemos o quanto a fragilidade da figura da Carol Conká, uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro, acaba tendo. É momento de refletir também por que uma mulher preta é tão facilmente odiada por não ser a pessoa perfeita. Bom pessoal, ao postar isso, descredibiliza-se toda uma série de lutas travadas há anos a favor dos direitos da mulher, do negro e de outros grupos que infelizmente ainda sofrem preconceito nos dias de hoje. Carol é assim vitimizada, como se o fato dela ser mulher, negra e mãe solteira fossem justificativas para ela ofender os demais como ela fez. Bom, eu gostaria de pontuar também os ataques virtuais e ofensas feitas à cantora como reflexos de um ato covarde e do comportamento de manada, porque afinal uma coisa é criticar a Carol Conká pelo que ela fez. Outra bem distinta é usar da ofensa parecida com a que ela usou dentro da casa ou até pior para criticá-la. Ou seja, eu cancelo uma pessoa e aí eu adoto o mesmo comportamento pelo qual eu cancelei essa pessoa e pior, porque chegaram a ameaçar o filho dela de morte. Vejam que ato de covardia, vamos refletir, né pessoal? Imagens em foco sendo gravado em tempo real, claro que enquanto vocês me assistem aí a Carol Conká já está fora da casa, mas eu acabei de acompanhar o paredão e agora confirmando aqui, ela saiu com 99,1% de votos, ou seja, um índice histórico que revela o seu comportamento totalmente incoerente que indignou a muitos ali. E pedindo mais uma vez que se inscreva em nosso canal, dê um like no vídeo se você gostou, se você não gostou, compartilhe com os inimigos porque eles vão gostar. Enfim, é isso pessoal, nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho